Olá, quarto ano! Estamos iniciando nosso capítulo 6, a Buzz Day, ok? E hoje, nós vamos falar sobre as ocupações do nosso dia, as nossas obrigações, tá certo? Então, prestem muita atenção, vamos iniciar com essa tirinha. Dad, what time do you have rugby party at 3 o'clock? I have ballet class at 3 o'clock too, and I go to the dream at 2 o'clock, and I play video games at 4 o'clock, and I watch TV at 4 o'clock. Então, aí, cada um está dizendo suas ocupações, né? Suas ocupações durante o dia e o horário de cada coisa, né? A mãe tem um horário para ir à academia, o pai tem um horário para praticar o rugby. Então, assim, cada rugby. Então, o pai tem um horário para praticar o seu esporte, né? O rugby. E ela também tem um horário... Ela também tem o horário do balé. E a irmã tem o horário para jogar o videogame. E o irmãozinho tem o horário para assistir à TV, né? Cada um tem o seu horário das suas obrigações. Então, nós vamos estudar o horário, tá certo? Questão de horas, como de perguntar a hora e como responder, ok? Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui essa tabelinha, ok? Ouça e repita. Então, aí, nós temos aí as atividades do dia, né? Então, aí, o horário que acorda, que toma banho, que toma café da manhã. E cada um desses, ok? Então, vamos lá. What time do you wake up? Que horas você acorda? Aí tem aí, 6am. Ok? Depois pergunta. What time do you take a shower? Que horas você toma banho? 6.30am. Que é 6 e meia da manhã. Depois pergunta. What time do you have breakfast? 7.30am. Depois tem assim. What time do you go to school? What time do you go to school? Go to school. 8.00 am. What time do you have lunch? Né? Então, aqui ele perguntou que horas você vai à escola, que é 8 horas da manhã. Depois, what time do you have lunch? 12.00 am. 12.00 am. What time do you have lunch? 12.00 am. Que horas você almoça? 12 horas. Ou meio-dia. What time do you do homework? 2.00 am. 2.00 am. Que horas você faz sua tarefa de casa? 2.00 am. 2.00 am. 2.00 am. What time do you listen to music? What time do you listen to music? 3.00 am. 3.00 am. Que horas você escuta música? 3.00 am. 3.00 am. 3.00 am. What time do you have dinner? What time do you have dinner? 7.00 am. 7.00 am. Que horas você janta? Que horas você tem o jantar? 7 horas da noite. What time do you go to bed? What time do you go to bed? 9.00 am. 9.00 am. Que horas você dorme? 9 horas da noite. Então, é toda a rotina, né? Então, sempre que a gente quiser perguntar que horas são, a gente vai perguntar assim. What time? Ok? Sempre que a gente for perguntar sobre as horas. What time? Ok? Se for a hora de fazer alguma coisa. Que horas você estuda? What time do you study? What time do you study? Que horas você estuda? Então, sempre que a gente for perguntar alguma coisa, a gente pergunta nessa estrutura sobre a hora. Sempre for perguntar sobre a hora. What time? E sempre para responder o nosso dia, ele é dividido em duas partes. Certo? Então, assim. O am, ele é para identificar o horário de antes do meio-dia. Ok? De meia-noite até antes do meio-dia. Já o pm, é para indicar o horário de depois do meio-dia, né? De meio-dia até a meia-noite. Certo? Então, o dia, ele é dividido nessas duas partes. Ok? Então, a gente usa am, or, pm. Ok? Am vai ser o horário, sim. Meia-noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, seis horas da manhã, sete horas da manhã, oito horas da manhã, nove horas da manhã, dez horas da manhã, onze horas da manhã. A-M, 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 ok? E-m, or, se for o horário da tarde, p.m., ok? Meio-dia, que são doze horas, uma hora da tarde, duas horas da tarde, três horas da tarde, quatro horas da tarde, cinco horas da tarde, seis horas da tarde, sete horas da noite, oito horas da noite, nove horas da noite. Dez horas da noite, onze horas da noite, ok? Então, a gente usa pm, ok? Então, vamos lá agora. Nós vamos para a nossa atividade, tá bom? Então, aqui, gente, nós temos a página setenta e cinco, certo? Nós vamos responder setenta e cinco, setenta e seis, setenta e sete e setenta e oito, ok? Na página setenta e cinco, ele pergunta que horas são. Então, você vai observar os relógios e vai marcar um X na hora correta, tá certo? Sempre para responder a hora, a gente vai iniciar com X, ok? Então, aí você olha aonde está marcando, né? O ponteiro menor, então, ele vai indicar a hora. O ponteiro maior indica os minutos, ok? Então, vocês vão procurar, tá bom? E mais uma coisa, gente. Quando eu tenho uma hora completa, tá certo? Assim, por exemplo, uma hora da tarde, duas horas da tarde, três horas da tarde, hora completa, tá certo? Sem os minutos. Então, eu tenho, então, eu tenho a hora completa. Então, eu vou dizer assim, ó. It's five o'clock. It's nine o'clock, ok? Então, vocês vão observar e vão marcar o X, tá certo? Na página setenta e seis, Tia Sandy vai dizer o diálogo, ok? Que é, estão perguntando a hora e a pessoa responde e vocês vão marcar lá no relógio, ok? Vamos lá? Letra A. O homem diz assim, ó. O me, né? What time is it, please? E a mulher, né? O homem vai dizer assim, ó. It's eight o'clock. Ó. It's eight o'clock, ok? Na letra B, o menino diz assim, boy, né? What's the time? What's the time? Girl, respond. It's ten o'clock right now. It's ten o'clock right now. Depois, nós temos a letra C. Letra C, temos a mulher, né? O homem. E ela diz assim, it's five o'clock. Tia time. Five o'clock, tia time. Na letra D, nós temos men, né? O homem diz assim, ó. Oh, no, it's six o'clock, my bus. Oh, no, it's six o'clock, my bus. Na letra E, nós temos men, né? O homem. E aí, tem o som de um telefone, né? Aí, que está lá tocando, aí ele faz... No, 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 it's two o'clock in the morning. No, 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 it's two o'clock in the morning. Então, nós temos aí os horários que vocês vão marcar, ok? De acordo com os diálogos que tia Sandy falou, tá bom? Na página 77, nós temos os diálogos, só que estão lá precisando ser completados, né? Com o horário, tá bom? Então, vocês vão observar os relógios, ó. O relógio da menina. Então, você completa com o horário que está no relógio da menina, ok? Depois, ó, na letra B, com o relógio que está na parede. E na letra C, com o relógio do menino, que mostra aí. Tá certo? Na questão 4, vocês vão utilizar o relógio disponível no material de apoio, né? Que está lá atrás do nosso livro. E vão praticar a leitura das horas, ok? Vai passando, ó, os ponteirinhos e pergunta. What time is it? Que horas são? Não, que hora é? Então, você vai olhar e vai responder. It's five o'clock. It's nine o'clock, ok? Então, você vai mudando o ponteiro e vai respondendo o horário, tá certo? Para praticar o seu vocabulário. E agora, vamos para a última página. Página 78. Observe as imagens, leia as frases e faça as associações. Nós temos aqui, ó, as frases e temos as imagens, ok? Lembra lá do início, aquelas informações, ó. Então, nessas informaçõesinhas, vocês vão se basear para responder o que está acontecendo em cada cena em inglês, ó. De acordo aqui com o quadro, tá certo? Então, ó, vocês vão escrever o que é que acontece em cada um. E vocês podem se basear naquelas informações que a tia mostrou para vocês, lá da página 74, tá certo? Então, meus amores, um cheiro bem grande para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.